Minha gente, eu vim pra cá visitar ela por quê? Você deve estar me pegando? Ela simplesmente levou uma queda da bexiga e encarcou. O que é? Na hora que eu vou conversar com você. Tanto que a cobrança é essa? Quem é que tá cobrando? Oxi! Vai atender. Cala essa boca, um beijinho do meu escutado. Cala essa boca! Minha irmã! O que é a sua conta? Cala a boca, meu rã! Feia! É da... Tu tá vendo? Eu venho aqui, meu turma. Agora tu não vai mais comer nada, que eu não vou dar nada com as mãos da turma, não. Ai, então eu vou lá e... Vou pegar a cadeira, que não vai ficar com minha costela doente, não. Alô? Menina, quem é que já tá ligando pra ela? Olha essa boca, porra. Não abre, não grava, não. Fuleirai. Oxi, por quê? Alô? Mãe, deixa eu falar com a mãe. Fala, minha filha. Se fosse um parceiro teu, eu sabia ali. Quando eu entupi minha língua, Fuleirai. Tem que ter que propostar, é vendo? Eu chamando esse nome com tudo. Vê essa paga desse lado da minha cara, por favor. Alô? E quem tá falando? A polícia civil? A polícia civil? Diga, seu policial. O que foi que aconteceu? O senhor conhece o Roboscop? Não conheço ninguém que roubou copo, não. Pelo amor de Deus. Não venho e conheço pra meu lado, não. Eu vi, eu conheci ele, já falecido, que o irmão dele me convidou pra eu ser garoto de programa dele. Do morto? Se eu sou prostituta? Não, senhor, não sou boba. O senhor não tem vergonha de me chamar de prostituta, não? Eita, minha policial. Eu acho que eu tenho cara de rapariga de defunto. Poxa. Ele tá perguntando se eu sou prostituta dele. Ele não tá morto? Como é que eu ia ser? Não, prostituta. Porque amanhã foi dizer o homem que era garota de programa, amanhã foi chamada pra ser garota propaganda. Sim, deixa eu dizer, seu policial, ele me chamou, o irmão dele, seu Cis, me chamou pra eu ser garoto de... Propaganda, mãe. De propaganda, não foi de programa, não, porque eu errei. Deu ser militista. Se eu te adoro ser militista de um defunto, como é que eles ficariam empregados? Louto. E nem eu também queria, não, porque eu ia ficar todo fodido. Mãe, não diga isso, não, mulher. Pelo amor de Deus, seu velho. Não sou ser o paradeiro dele, não. Ele não tá vindo na cova, não. Mãe, mãe, tá atrás de fundo, desde aquele tempo. Ele já até pôde. Eu acho que ele já virou foi lama. E o senhor atrás de mim, o que é que eu tenho a ver com robocop de ninguém? Ele nem aqui passou. Porque aqui só tinha dois copos, se ele passa isso aqui, eu ia deixar ele levar o resto. E o senhor... O que foi isso? Ei! O que foi aquilo? Será a alma dele? Será a alma dele que jogou os copos? Mulher, o homem passou. Ei, seu velho. Eu acho que a alma dele passou por aqui, derrubou um copo lá dele. Mulher, pelo amor de Deus, será que é o defunto que tá falando dele? Não, ele já foi enterrado, eu acho, porque eu não fui ser garoto de propaganda, porque eu não ia chorar em cima da cova de um defunto, que eu nem sei que sua miséria não acabava ainda de feio desse jeito. Ele não tem nada a ver comigo. E eu chorar ainda, pular na cova dele, para ele furar meu pé com o tempo. Mulher, o homem queria que eu pular aqui na cova dele. Se eu furasse meu pé, não teria que ter que entender. Só que manha desse. Ai, que mais bonita seja a sua alma para Deus. Eu disse que não é um defunto, mas ele é um Deus. Mas a pessoa sabe tudo. Essa boca de dentro lá dentro bateu tudo, e o copo que bateu. E o homem vai ficar aí sozinho, o telefone? Sim, seu delegado, foi um copo que bateu lá dentro. Eu tô morrendo de medo, porque descasar não volta, né, quando é maligno. Diz o copo, quando é um copo, você vergonha. Mãe, eu não disse que o homem era dele. Tu não disse que ele rouba copo, né, onde é que a pessoa quer roubar? Roubou o copo, mãe, é o apelido do homem. Se o nome dele é roubou o copo, porque ele já roubou o copo. Roubou o copo, mãe, é um robô. E a porra? Não fosse que o copo que ele roubou, não. Tá ficando doida. Mãe, fala com esse homem. Termine logo. Saiba logo o que foi. Sim, seu delegado, eu não sei, não quero saber, nem sou militante dele. Agora, o senhor, quando quiser ligar pra um cidadão, que nem eu, o senhor prenda a sua língua, não venha me chamar de prostituta, não, porque esse nome é muito pesado para mim. E, principalmente, para ser prostituta de um defunto. O defunto nem levanta mais. Como é que eu ia ser quem que eu dei, meu amigo? Mas, mãe, ela disse. Foi que ela disse? Deixa a senhora baixar a pancada, que é a empresa. Mó tu, vim. Mó tu, vim. Mó tu, vim. Deixa o cidão, vim. Tô, pilão, tu vim. Ih, o que foi que eu fiz? Vim, peça a ligação da bolsa. Não foi o Lohan que chamou, não? O Lohan, tu sabia que era a polícia? Tu não tá escutando. Tu sabia? Ele quer prender, eu, olha. Mas, vim, eu te conto, vim. O que o vim tá falando, vim. Olha, ele já quer levar o pilão, Mó tu. Ó, seu policial, manda essa mulher que tá sendo uma buchuda deve estar aqui perto de eu comendo meu juiz. Diga, pode falar, que eu vou responder, mas, mas, não. Eu prender minha língua com a polícia, eu já prendi, já tá preso. Esse é o policial. O que foi que o senhor tá dizendo? Que acharam ele morro, tá onde? Poxa, mãe, eu já sabia. Oxe, eu já sabia que ele tinha morrido, ele já tava se derretendo todinho, o nariz dele tava só bolo de água, se desmanchando. E o senhor ainda andou atrás desse homem. Só água desse jeito. Pra que vocês querem ele? O senhor achou ele morto? Oxe, faz tempo que ele tava morto, tava em pé, derrubado até no meio da rua, ele tava lá no caixão, botando boneco lá, abrindo o olho, fechando, abrindo o olho, fechando, e lagrimando. Oxe, agora que o senhor achou ele, pode enterrar, não tem mais jeito não. Acho que ele já tá se derretendo, e vocês sendo bichas atrás, alguma coisa derretida. Não, eu não vou não. Ei, senhor delegado, como foi que eles encantaram ele? Com o dente arrancado? Quem foi que arrancou com o dente dele? Ei! Só dizer que foi eu, só porque eu disse que o dente dele ia me morder, viu, Dinha? Quem foi que arrancou? Tão dizendo que foi eu? Morda uma gravação que eu fiz sobre o dente dele. Minha mãe falou do dente dele. Oxe, que eu disse que ia arrancar o dente dele? Não, minha mãe. Ele disse que eu disse que o dente dele ia me morder, olha, dentro da cova. Não, mas eu disse assim que o dente dele ia me morder, porque eu ia morder, queria que eu pulasse dentro do caixão dele, pra eu chorar no pé do vidro dele, e eu ia chorar no pé do vidro dele, que já tava se derretendo. Aí eu deixava ele, que se eu pulasse o dente dele, ia morder meu pé. Ia morder não, porque ele tava morto, né? Mas ele ia... O que é que eu ia fazer meu pé, minha mãe? Eu sei. Se eu pisasse no dente do defunto, ele fazia o quê? Não ia dar nada. Ele ia morder meu pé, minha mãe. Diz aí uma coisa que ia furar meu pé. Não, ia furar meu pé. Se eu pisasse assim, os dentes dele fossem amolados, ia furar meu pé. Por isso que eu falei no dente dele, mas não sei o que arrancar o dente dele, não. Fala com o rubo que viu ele no meio da rua. O rubo é quem come de fundo quando tá no meio da rua, não é eu, não. O senhor quer ver meu pé? Pra quê? Por isso que eu lasquei o pé no peito do homem, olha. Não tem cicatriz nenhum, olha aqui meu pé. Ô, o telefone não vê não. Não, o telefone não vê não. Meu padre, eu não sei isso. Meu senhor. Desejei ele ir pro céu mesmo. Eu desejei ele ir pro céu. Com medo. Como era que eu ia dizer que ele fosse pra outro lugar? Se eu tava me cagando de medo. Mas mãe, eu se meteu mesmo na morte dele. Não foi. Mulher, só porque eu mandei o coitado ir pro céu. Eu já disse a mãe, não. O povo já era feio. Se eu mandasse ele pro inferno, era pior. Não mandei ninguém pro inferno, não. Eu mando ir pro céu. Se Deus não quiser, é problema dele, né? Mas que eu mando ir pro céu. Pode ser que o meu pai dizia. Ah, o homem tá pensando que eu tô tirando o homem com a cara dele. Mulher, cara, essa boca. Bota essa peste de celular pra lá. É uma bicha aqui, senhor. Que tá me gravando aqui essa fuleiragem. Seu Zé não. Eu sei que o senhor não é seu Zé não. Mas o senhor tá... Ela tá comendo o juízo. Eu? Eu tô é calada. Só porque eu mandei o defunto ir pro céu. Ela tá dizendo que foi mal disso. E mãe não mandou mesmo? Eu mandei ele pro céu. Mãe não ficou sendo falsa. Que mais bonita seja a sua alma. Eu ia assombrar seu peito. Por isso que eu mandei. Como era? Olha, calma. Que o bichinho era feio. Isso. Como foi que a mãe daquela criatura fez ele, senhor delegado? Senhor, agora eu tô falando direitinho. Eu fiquei com o pé na dele. Manda ele pro céu. Porque quando eu vi a cara dele, eu fiquei com o pé não foi nem dele. Foi da mãe dele. Quando teve ele. Eu acho que a Sá assustou muito, viu? Diz que ela também já se foi, né? Assustada só que ela... Mãe, calma a boca. Estão sendo colocado com o defunto. Ele já soltou um copo lá dentro, né? Deixe de fuleira da porra. Diga logo, perguntar aí o que é que ele quer que mande? Sim, senhor delegado. O que é que o senhor quer? Não, eu não vi ele roubando o copo não. Eu vou dizer o senhor que eu vi que eu não vi. É pra eu ir pra delegacia prestar depoimento aqui. O que é que eu vou dizer lá? Eu acho que o contato amanhã. O irmão dele entrou em contato amanhã. Eu vou dizer... O que o irmão dele falou comigo, foi? Hoje tá bom. Eu vou, mas eu só vou falar a verdade. Não vou dizer que nem ele roubou o copo. Porque eu não vi ele roubando. E ele não é roubando o copo não. Ele roubou o copo. Ele roubou o copo. Mas eu não vou dizer que eu não vi. Eu sei que ele roubou os copos. Mas eu não vi. Não é roubou o copo é o nome do homem, mãe. Ele pica de dono de ele. Ele não é dono de copo. O meu copo lá dele. Que alma dele pegou, não? Não vou nem naquele quarto hoje, sabe? Mulher. Nem o copo não tinha. Não ia no quarto pra acabar o dono do copo no chão. Isso, o que é que não tá, né? Ih, que delegado. Resolva logo isso, mãe. Diga, seu delegado. Sexta-feira, que horas? Nove horas. Tá bom. Mas eu vou logo dizer. Eu não vou dizer nada demais, não. Porque eu sei que ele não vai dar. Mas não sei se ele roubou o copo, não. Mãe, amanhã não disse. Cala essa boca, minha. Como disse naquela peça que saiu de noite? Tu tá disse, não? Não, seu delegado. Tu vai com essa mulher aqui. Tchau, quando for sexta-feira, eu chego lá. Minha, deixa tu ser rapariga. Como é que eu tô falando com a polícia? Mãe ouviu se o homem ligou? Eu desliguei, foi na cara dele. Desliguei na cara dele? Porque mostra o rapariga. Eita, bicho, eu fecho do inferno. Deixa eu falar com a mulher. Mãe, mãe, se meteu. Eu tô vendo, eu encano, mó tudo, minha. Mãe, que foi desacatar a autoridade, minha filha. Eu vou até me levantar. Eu era prostituta ou quer dizer com ele? Não. Mãe, que disse que era garota do programa. E é obrigado a ser programa fazendo assim? É obrigado a ser assim? Não tem a garota que dança, não? Não tem a garota que dança.